Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu disse rala, rala, rala Barriguinha, barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu disse rala, rala, rala barriguinha, barriguinha suadinha Vai ralar noite todinha Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, tá ficando, tá ficando, tá ficando molhadinha Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A mulherada briga por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim A mulherada briga por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim A mulherada briga por causa de mim Cola em mim, moleque, cola em mim Cola em mim, moleque que é sucesso Cola em mim, moleque, cola em mim Nós pega a mulherada sem pagar nenhum ingresso Cola em mim, moleque, cola em mim Cola em mim, moleque, que é sucesso Cola em mim, moleque, cola em mim Nós pega a mulherada sem pagar nenhum ingresso Tá doidas, tá malucas, tá pirada, essas mulheres Tá doidas, tá malucas, tá pirada, essas mulheres Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim A mulherada briga por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim Tá sim, brigando por causa de mim A mulherada briga por causa de mim Eita que forró bonito que está tocando Galera toda animada no salão dançando Eita que forró bonito, fácil de dançar É dois passo pra lá e dois passo pra cá Mas eita que forró bonito que está tocando Galera toda animada no salão dançando Eita que forró bonito que está tocando É dois passo pra lá e dois passo pra cá E o negócio fica bom, tem que ser assim No forró arrojado do começo ao fim O negócio fica bom, tem de animação Sanfoneiro arrojado no forró do bom O negócio fica bom, tem que ser assim No forró arrojado do começo ao fim O negócio fica bom, tem de animação Sanfoneiro arrojado no forró do bom É no forró do bom É no forró do bom É no forró do bom Aí a galera se acaba dançando o som Ei que deu seu fone E o Forró do Porró E o Forró do Porró E o Forró do Porró Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou a dançar, pisava daqui, pisava de lá, eu fiquei todo pisado, mas não parei de tocar. Pisava daqui, pisava de lá, eu fiquei todo pisado, mas não parei de tocar. Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Tio João, num lugarzinho bem distante da cidade, que o nome na verdade se chama Ribeirão Quando eu entrei na porta do fundo, logo eu saí no meio do povo Não tinha palco, não tinha separação, fiquei ali apertado igual o bitu no ovo Quando eu soltei o pancadão do meu teclado, o povo ficou animado e começou a dançar Pisa, vai daqui, pisa, vai de lá, eu fiquei todo pisado, mas não parei de tocar Pisa, vai daqui, pisa, vai de lá, eu fiquei todo pisado, mas não parei de tocar Pisa, vai daqui, pisa, vai de lá, eu fiquei todo pisado, mas não parei de tocar Pisa, vai daqui, pisa, vai de lá, eu fiquei todo pisado, mas não parei de tocar Toca aí, forróba nóis, toca aí o short, véi, toca que elas tão pedindo Toca aí, forróba nóis, toca aí o short, véi, toca que elas tão pedindo Toca, toca, todo mundo dança, short pra ficar bom, elas só querem dançar Vem chegando, chegando, vem pra festa também, com os feira tocando, chega logo e vem Vem dançar, não para, bora, bora, vamos pro babê, só tomando toda, só quero é farria Só vou embora quando amanhecer Vem dançar, não para, bora, bora, vamos pro babê, só tomando toda, só quero é farria Só vou embora quando amanhecer Toca aí, forróba nóis, toca aí o short, véi, toca que elas tão pedindo Toca aí, forróba nóis, toca aí o short, véi, toca que elas tão pedindo Toca, toca, todo mundo dança, short pra ficar bom, elas só querem dançar Vem chegando, chegando, vem pra festa também, com os feira tocando, chega logo e vem Toca, toca, todo mundo dança, short pra ficar bom, elas só querem dançar Vem chegando, chegando, vem pra festa também, com os feira tocando, chega logo e vem Vem dançar, não para Bora, bora, vamos pro babê Só tomando toda, só quero é farria Só vou embora quando amanhecer Vem dançar, não para Bora, bora, vamos pro babê Só tomando toda, só quero é farria Só vou embora quando amanhecer Tchau, tchau 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 Quando eu andava de fusquinha a mulherada nem ligava Agora tô numa boa de pagê, turbinado Quando eu passo pela rua, pego toda mulherada E ligo o som potente da pagê, turbinado Meu som é de primeira, igual não tem não Quando aumenta o volume, balanço o paredão Agora meu carrão virou moda na cidade Aonde tem seu potente é na pagê, tu vi nada, as piriguete vem chegando E eu não fico só, chamo elas pra dançar e solto meu borogodão Vem me dançar e prepara o coração, a batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer, a batida é segura e vai fazer você mexer Vem dançar e prepara o coração, a batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer, a batida é segura e vai fazer você mexer Já tô de boa no meio da mulherada, vem curtir o som da pagê, tu vi nada Já tô de boa no meio da mulherada, vem curtir o som da pagê, tu vi nada Quando eu andava de fusquinha mulherada nem ligava, agora tô numa boa de pagê, tu vi nada Quando eu passo pela rua pego toda a mulherada e ligo o som potente da pagê, tu vi nada Meu som é de primeira, igual não tem não, quando aumenta o volume balança o paredão Agora no carrão, virou moda na cidade, é onde tem seu potente na pagê, tu vi nada As piriguete vem chegando e eu não fico só, chamo elas pra dançar e solta o meu borogodó Vem pra cá e prepara o coração, a batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer, a batida é segura e vai fazer você mexer Vem dançar e prepara o coração, a batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer, a batida é segura e vai fazer você mexer Já tô de boa no meio da mulherada, vem curtir o som da pagê, tu vi nada Já tô de boa no meio da mulherada, vem curtir o som da minha pagê, tu vi nada Vem dançar e prepara o coração, a batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer, a batida é segura e vai fazer você mexer Vem dançar e prepara o coração, a batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer, a batida é segura e vai fazer você mexer Já tô de boa no meio da mulherada, vem curtir o som da pagê, tu vi nada Já tô de boa no meio da mulherada, vem curtir o som da minha pagê, tu vi nada Vem dançar e ver, vem curtir o som da minha pagê, tu vi nada O balançado que é bom, eu vou tocar agora Pra você dançar mexendo seu corpo de molo Balançado quando é bom, a galera agita A galera dança, a galera grita Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma, quer ser boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca a galera perde mais Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma, quer ser boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca a galera perde mais E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E a galera dança, dança, dança Dança, dança até o dia clarear E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E a galera dança, dança, dança Dança, dança até o dia clarear O balançado que é bom, eu vou tocar agora Pra você dançar mexendo seu corpo de molo Balançado quando é bom, a galera grita, a galera dança A galera agita, toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma, quer ser boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais tocar, a galera perde mais E o sanfoneiro toca, 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 toca sem parar E a galera dança, 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 dança até o dia clarear E o sanfoneiro toca, 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 toca sem parar E a galera dança, 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 dança até o dia clarear E a galera dança, 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 dan Índio dança, é dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Mas índio dança, é dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio agora pisa só nesse batidão Índio dança, dança pra subir o poeirão Índio dança esse short noite e dia Índio gosta mesmo da guitarra do Bahia Índio vai de lado, índio vai de frente Índio pisa, pisa porque índio tá contente Nesse remelexo, índio tá que acho tal Índio pega índio e vai fazendo peneirar Índio dança, é dopa sim ou só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança cacique, curumi e pajé Índio pisa, pisa agarradinho com a mulher Mas índio dança, é dopa sim ou só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança cacique, curumi e pajé Índio pisa, pisa agarradinho com a mulher Índio dança, é tão facinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Mas índio dança, é tão facinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio agora pisa só nesse batidão Índio dança, dança pra subir o proerão Índio dança, esse short noite e dia Índio gosta mesmo da guitarra do Bahia Índio vai de lado, índio vai de frente Índio pisa, pisa porque índio tá contente Nesse remeleste o índio tá que achutal Índio pega, índio vai fazendo peneirar Índio dança, é tão facinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio dança, é tão facinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Mas índio dança, é tão facinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio dança, dança agarradinho com mulher Índio dança, cacique, curumim, pajé Os meninos mais animados do forró Entre no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Entre no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Mato Grosso, tocando a galera demais Mas não posso esquecer A minha Minas Gerais Passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Olho, olho, olho swingado Nos periguetes, tá dançando Olha só o rebolado Olho, olho, olho swingado Valeu, valeu moçada De todos os paredões Que toca meu forró Nos carros de som Valeu, valeu, valeu moçada Bota pra moer Toca meu forró Até o dia mais ser Valeu, valeu moçada De todos os paredões Que toca meu forró Nos carros de som Valeu, valeu moçada Bota pra murei Toca meu forró Até o dia mais ser É só no chiado da chinela Entre no clima e escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Entre no clima e escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Distrito Federal, Piauí, Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Mato Grosso, Tocantes, a galera é demais Mas não posso esquecer A minha Minas Gerais Parcela na Bahia, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o swingado As piriguetes tá dançando Olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Eu parcela na Bahia, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o swingado As piriguetes tá dançando Olha só o rebolado Olha, olha o swingado Valeu, valeu, moçada De todos os paredões Que toca meu forró Nos carros de som Valeu, 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 moçada Bota pra moer Toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, valeu, moçada De todos os paredões Que toca meu forró Nos carros de som Valeu, 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 moçada Bota pra moer Toca meu forró até o dia amanhecer C.S.A. Estúdio Eu tinha uma mobilete, vim de comprei um chevette, mas não pegava ninguém, muito menos piriguete. Juntei uma boa grana com a venda de chiclete, vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette. Fui lá na concessionária, uma tal de Chevrolet, dei logo uma boa entrada e comprei uma caminhonete. Vim, vem da rolê na caminhonete, a traseira dela tá cheia de periguetes. Vim, vem da rolê na caminhonete, a sozeira dela todo mundo enlouquece. Vim, vem da rolê na caminhonete, a traseira dela tá cheia de periguetes. Vim, vem da rolê na caminhonete, a sozeira dela todo mundo enlouquece. Eu tinha uma mobilete, vim de comprei um chevette Mas não pegava ninguém, muito menos piriquete Juntei uma boa grana, com uma venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui lá na concessionária, uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete Vim, vim da rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de periguer Vim, vim da rolê na caminhonete A solzeira dela todo mundo enlouquece Vim, vim da rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de periguer Vim, vim da rolê na caminhonete A solzeira dela todo mundo enlouquece P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Pancadão dos Pharaohs Os meninos mais animados do vovó Seus olhos tão lindos Sua boca me chama pra beijar Se tudo der certo Nós dois no deserto pra gente se amar Se a gente colasse Um beijo no beijo e deixar pegar Se tudo der certo Nós dois no deserto pra gente se amar Pra se amar O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele tá somente falando a verdade O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele tá somente falando a verdade Eu quero convidar aqui meu amigo Clemilson Sampaio pra cantar comigo É com você macho velho Deixa comigo o pancadão dos feras Aquele abraço do Clemilson Sampaio Seus olhos tão lindos Sua boca me chama pra beijar Se tudo der certo Nós dois no deserto pra gente se amar Se a gente colasse O beijo no beijo no beijo e deixar pegar Se tudo der certo Nós dois no deserto pra gente se amar O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele só tá somente falando a verdade O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele só tá somente falando a verdade Ele só tá somente falando a verdade Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário Hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um forrózão Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário Hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um forrózão Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Forró assim é bom demais A galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo dança Agarra de cola de quem não sabe só balança Forró assim é bom demais A galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo dança Agarra de cola de quem não sabe só balança Forró, pancadão dos ferras Os meninos mais animados do forró E vamos dançar, vamos dançar Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um fósão Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um fósão Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Forró assim é bom demais A galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo dança Agarra de cola de quem não sabe só balança Forró assim é bom demais Essa galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo, dança agarrado, cola de quem não sabe, só balança Música O sanfoneiro tá no canto, tá calado, o dedo tá com bem fechado Mulherada tá na dança, tá pedindo pra tocar E o sanfoneiro que não é ruim de sanfona, mete o dedo e chama a dama Tô querendo chamegar A meia noite é aquele bole, bole, mulherada não dá mole, poeira vai levantar E o sanfoneiro que não gosta de sossego, já foi logo metendo o dedo Tô querendo chamegar, é chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou chamegar É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou chamegar É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear A meia noite a galera tá dançando com o pancadão, tocando todo dia pra dançar No escurinho vou dançar agarradinho, nesse short coladinho, vai até o sol raiar A mulherada me chamou para o cantinho pra dançar bem coladinho, bem no meio da galera Essa morena tá gostosa, tá maneira Vem dançar a noite inteira com o pancadão dos feira É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou chamegar É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou chamegar É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou chamegar É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou chamegar É chamegar, é chamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear 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 Estou morrendo de saudade Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear 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 Com هناini Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear Outra foneja E você precisa cuidar E você precisa cuidar Graças e meninos mais animados do fofo Eu quero ver o gingado desse shot E a galera já começa a dançar E a gatinha vai dançar a noite inteira Entra na brincadeira até o dia clarear E a gatinha vai dançar a noite inteira Balançar, fazer zoeira, é dois pra lá e dois pra cá Balance, dance, dance, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balance, dance, dance, pode balançar Com o pancadão dos feiros é dois pra lá e dois pra cá Balance, dance, dance, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balance, dance, dance, pode balançar Com o pancadão dos feiros é dois pra lá e dois pra cá A pisadinha vai rolar a noite inteira E a galera que gosta de dançar Os piriguete agarradinha no salão Balançando o popozão até o dia clarear Os piriguete agarradinha no salão Balançando o popozão é dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse chote até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos férias é dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse chote até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos férias é dois pra lá e dois pra cá As piriguete vai dançar a noite inteira Eu quero ver a poeira voar E no chamego agarradinha a noite inteira E nessa brincadeira vai até o sol raiar E no chamego agarradinha a noite inteira Com o pancadão dos pere, dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse chota até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos pere, dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse chota até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos pere, dois pra lá e dois pra cá As piriguete vai dançar a noite inteira Eu quero ver a poeira voar E no chamega garradinha a noite inteira E nessa brincadeira vai até o sol raiar E no chamega garradinha a noite inteira Com o pancadão dos pere, dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse short até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos pere, dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse short até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos pere, dois pra lá e dois pra cá E aí Garotão dos Feras, os meninos mais animados do forró Tô na balada curtindo a noite inteira, mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar, se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada curtindo a noite inteira, mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar, se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada quando tá na curtição junto com a galera Na diversão a gente faz loucura, a gente dança forró Beijo na boca, toma goró Tô na balada quando tá na curtição junto com a galera Na diversão a gente faz loucura, a gente dança forró Beijo na boca, toma goró E não tá nem aí, e não tá nem aí Nem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gostar de farra e não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Vem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gostar de farra e não tá nem aí Aô, puté! Bora balançar, balançar! Tô na balada curtindo a noite inteira Mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar Se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada curtindo a noite inteira Mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar Se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada quando tá na condição Junto com a galera, na diversão a gente faz loucura A gente dança forró, beijo na boca, toma goró Tô na balada quando tá na condição Junto com a galera, na diversão a gente faz loucura A gente dança forró, beijo na boca, toma goró E não tá nem aí, e não tá nem aí Vem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gostar de farro, e não tá nem aí Nem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gostar de farro, e não tá nem aí Esse sim faz a festa Menina linda, você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente rebolando para trás Chamega e mexe e a galera pede mais Menina linda, você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente rebolando para trás Chamega e mexe e a galera pede mais E pede mais, e pede mais Chamega e mexe e a galera pede mais E pede mais, e pede mais Chamega e mexe e a galera pede mais Vai empinando, vai chamecando E a galera vai delirando Dá um passinho na descidinha Ai que gostoso, que safadinha Eu disse desce Paulinha Eu disse mexe Paulinha É uma loucura, que danadinha Eu disse mexe Paulinha Eu disse mexe Paulinha Ai que gostoso, que safadinha Eu disse mexe Paulinha Eu disse mexe Paulinha É uma loucura, que safadinha Eu disse desce Paulinha Eu disse desce Paulinha Ai que gostoso, que safadinha hein Menina linda, você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente, rebolando para trás Chamega e mexe, a galera pede mais Menina linda, você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente, rebolando para trás Chamega e mexe, a galera pede mais E pede mais, e pede mais Chamega e mexe, a galera pede mais E pede mais, e pede mais Chamega e mexe, a galera pede mais Vai empinando, vai chamegando E a galera vai delirando Dá um passinho, na decidinha Ai que gostoso, que safadinha Eu disse, desce Paulinha Eu disse, mexe Paulinha É uma loucura, que danadinha Eu disse, mexe Paulinha Eu disse, mexe Paulinha Ai que gostoso, que safadinha Eu disse, mexe Paulinha Eu disse, mexe Paulinha É uma loucura, que safadinha Eu disse, desce Paulinha Eu disse, desce Paulinha Ai que gostoso, que safadinha Música Estacionei o carro, velho, deixei ele na banguela Hoje a noite eu vou cair no forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Estacionei o carro, velho, deixei ele na banguela Hoje a noite eu vou cair no forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou cair para o forró Peguei o celular, já liguei pras perigas, te avisando a mulher daqui a pouco chego lá Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras perigas, te avisando a mulher daqui a pouco chego lá Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui com a nega pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, uma nega pro forró Hoje a noite eu vou cair no forró Vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Estacionei o carro, velho, vesti ele na vanguela Hoje a noite eu vou cair no forró Vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou cair para o forró Peguei o celular, já liguei pras perigas, te avisando a mulher daqui a pouco chego lá Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras perigas, te avisando a mulher daqui a pouco chego lá Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui com a nega pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, foi com a nega pro forró Deixei mulher em casa, foi com a nega pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui com a nega pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó A CIDADE NO BRASIL Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti não dá pra ficar Eu quero poder te tocar Sentir o teu corpo coladinho ao meu Eu quero acordar com você Te desejar bom dia, tomar café da manhã Com você Eu quero sempre estar Junto coladinho Quero demais Porque te amo Por isso eu te chamo Quero demais Porque te amo Por isso eu te chamo Quero demais Construir uma linda história De amor Estou com você O meu coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais Viver assim Viver assim Longe de ti Não dá pra ficar Eu não dá pra ficar Eu quero poder te tocar Tanto coladinho Quero demais Quero demais Porque te amo Por isso eu te chamo Quero demais Quero demais Construir uma linda história Construir uma linda história De amor Com você Eu não dá pra ficar Eu não dá pra ficar Saio de madrugada E não deixou o endereço Acordei com o sol bem alto Não vi você do lado Lembrei dos seus beijos Tua da roupa vazio Com as portas abertas Só pra contrariar Não consigo imaginar Se está longe ou perto Não consigo entender Por que fez isso comigo Te amei a todo instante Nosso amor foi importante Nós somos muitos felizes Volta férias pro meu coração Não vou amar mais ninguém Que meu coração tanto amor Foi embora e me deixou Sozinho sem ninguém Meu coração está doendo Mas eu sei que vai passar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço De um dia eu te amar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço E um dia eu te amo Saio de madrugada Saio de madrugada E não deixou o endereço Acordei com o sol bem alto Não vi você do lado Lembrei dos seus beijos O guarda-roupa vazio O guarda-roupa vazio Com as portas abertas Só pra contrariar Não consigo imaginar Se está longe ou perto Não consigo entender Por que fez isso comigo Te amei a todo instante Nosso amor foi importante Nós somos muitos felizes Volta férias pro meu coração Não vou amar mais ninguém Quem meu coração tanto amou Foi embora e me deixou Sozinho sem ninguém Meu coração está doendo Mas eu sei que vai passar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço De um dia eu te amar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço De um dia eu te amar De um dia eu te amar Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Que bagaceira, traga mais um agassom Traga, agassom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Toma, resta, cai mulher a noite inteira Que bagaceira, traga mais um agassom Traga, agassom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma resta cá e mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma resta cá e mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebi cerveja e whisky a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebeu cerveja e whisky a noite inteira Toma ressaca e mulher a noite inteira Que bagaceira traga mais um agassom Traga agassom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Toma ressaca e mulher a noite inteira Que bagaceira traga mais um agassom Traga agassom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo dia quando você passa eu te vejo Me dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, ai meu Deus, que tentação Nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando, ai meu Deus, é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quer dançar com você, tem esse forrasgado Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, ai meu Deus, que tentação Nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando, ai meu Deus, é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quer dançar com você, tem esse forrasgado Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, 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 namorar Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar 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 Hoje eu acordei sonhando com você na minha rede Hoje eu me peguei, olhando o seu retrato na parede Hoje eu me peguei, olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei, falando sozinho e chamando o seu nome E me fez lembrar, nossas noites de amor Nossos passeios no chão, nossas tardes no cinema Como aquilo era tão bom Aí eu chorei, de saudade de você Aí eu chorei, eu chorei, tive vontade de te ver Aí eu chorei, de saudade de você Aí eu chorei, eu chorei, tive vontade de te ver Hoje eu acordei, sonhando com você na minha rede Hoje eu me peguei, olhando o seu retrato na parede Hoje eu me peguei, olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei, falando sozinho e chamando o seu nome E me fez lembrar, nossas noites de amor Nossos passeios no chão, nossas tardes no cinema Como aquilo era tão bom Aí eu chorei, de saudade de você Aí eu chorei, eu chorei, de vontade de te ver Aí eu chorei, de saudade de você Aí eu chorei, eu chorei, de vontade de te ver Aí eu chorei, de saudade de você Menina bonequinha, todo mundo quer Ver você dançando com seu jeito mulher Com dedinho na boquinha, seduzindo a mim Menina bonequinha, sei que a culpa é sua Por eu estar vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, maluco, pirado por você No teu jeitinho, safado de ser Gostando assim pra mim, você me mata Você é bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Menina bonequinha, todo mundo quer Ver você dançando com seu jeito mulher Com dedinho na boquinha, seduzindo a mim Menina bonequinha, sei que a culpa é sua Por eu estar vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, maluco, pirado por você No teu jeitinho, safado de ser Gostando assim pra mim, você me mata Você é bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Que a mãe queria pra ser minha mulher É pra mexer, é pra balançar A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado, dança no forró Com o pancadão dos feira, a coisa fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado, dança no forró Com o pancadão dos feira, a coisa fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar É hoje que eu vou me acabar Com o pancadão dos feira, a coisa fica melhor Com o pancadão dos feira, a coisa fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado, dança no forró Com o pancadão dos feira, a coisa fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar E aí vem, você quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu poró, vai dói E aí vem, você não vai dançar só Todo mundo é de resposta E só tem irmão, não tem amigo da onça Galera que é bebê, tomar uma latinha Sair de casa, sede, só voltar de manhãzinha E aí vem, você quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu poró, vai dói E aí vem, você não vai dançar só Galera que é mil, faz o chão, levanta a pó E aí vem, você quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu poró, vai dói E aí vem, você não vai dançar só Galera que é mil, faz o chão, levanta a pó Dois pra lá, dois pra cá E aí vem, você quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu poró, vai dói E aí vem, você não vai dançar só Galera que é mil, faz o chão, levanta a pó E aí vem, você quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu poró, vai dói E aí vem, você não vai dançar só Galera que é mil, faz o chão, levanta a pó Chega mais aí, chega pra cá Deixa de bobeira, vem aqui no meio dançar O som já tá rolando, então entenda o clima Vem dançar forró, bebê, curtir as arasprimas Aqui não tem caô, todo mundo é de resposta E só tem irmão, não tem amigo da onça Galera que é bebê, tomaram uma latinha Saí de casa, sei de sol ou tá de manhãzinha E aí vem, você quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu poró, vai dói E aí vem, você não vai dançar só Galera que é mil, faz o chão, levanta a pó E aí vem, se quer dançar forró Chega aqui no meio e mostra o seu borogodó E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é milfa o chão, levanta pó E aí vem, se quer dançar forró Chega aqui no meio e mostra o seu borogodó E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é milfa o chão, levanta pó E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é milfa o chão Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando nó Tô de bobeira, tô facim, facim Tá cheio de novinha, de olimi Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando nó Tô de bobeira, tô facim, facim Tá cheio de novinha, de olimi Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Tô cheio da nica, tô na parada Eu tô curtindo com a galera na rua Cacando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata a mulherada da em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata a mulherada eu vou gastar Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando o nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando o nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Tô cheio da ninta, tô na parada Eu tô curtindo com a galera na ruas Graçando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata a mulherada da em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata a mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata a mulherada da em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata a mulherada eu vou gastar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E toda honra, toda glória Eu dedico a ti, Senhor E meu sucesso, a minha saúde Eu coloco em suas mãos E que minha vida, minha família Eu devo a ti, Senhor De coração E que meus pais me deu carinho Me deu segurança, me ensinou ter fé E que o melhor pai do mundo É Jesus Cristo de Nazaré Obrigado Senhor, por cuidar de mim E dos meus irmãos Obrigado Senhor, de coração Obrigado Senhor, que nos momentos mais difíceis Segurou as minhas mãos Com cada um dos férias Falando de amor pra Jesus Cristo Obrigado Senhor, de coração De toda honra, toda glória Eu devo a ti, Senhor Que meu sucesso, a minha saúde Eu coloco em suas mãos Que minha vida, minha família Eu devo a ti, Senhor Obrigado Senhor, de coração E que meus pais me deu carinho Me deu segurança, me ensinou ter fé E que o melhor pai do mundo É Jesus Cristo de Nazaré Obrigado Senhor, de coração Obrigado Senhor, por cuidar de mim E dos meus irmãos Obrigado Senhor, de coração Obrigado Senhor, que nos momentos mais difíceis Segurou as minhas mãos Obrigado Senhor, que nos momentos mais difíceis Segurou as minhas mãos Que nos momentos mais difíceis Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal